O amor que eu posso dar Oh baby sei que não sou um galã De cinema ou de televisão Eu só sou apaixonado Que quer a tua afeição É lindo, é lindo, é lindo O amor que eu sinto por ti Será que não vês O amor que eu posso dar Será que não vês Que eu gosto de te amar É lindo, é lindo, é lindo O amor que eu sinto por ti Será que não vês Que eu gosto de ti Será que não vês Que és tudo para mim Oh baby eu não posso Dar-te joias Mas posso dar-te Um coração Que vale uma fortuna Em muito amor e paixão É lindo, é lindo, é lindo É lindo, é lindo O amor que eu sinto por ti Será que não vês Será que não vês Que eu sinto por ti Será que não vês O amor que eu gosto Por ti Será que não vês Será que não vês Que eu gosto de ti Será que não vês Que és tudo para mim É lindo, é lindo, é lindo